Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje estamos aqui para a nossa décima quarta aula, né? Décima quarta aula, recordações de existências anteriores, que é um fato muito curioso para todos nós, as necessidades da prática do bem e a formação cristã da família. São os temas que estão relacionados aqui dentro dessa nossa décima quarta aula do curso básico de espiritismo. Para começar a falar de recordações de existências anteriores, a gente tem que lembrar um pouco do que nós falamos em aulas anteriores da reencarnação, mostrando que a reencarnação é uma necessidade evolutiva para o espírito. Não dá para o espírito evoluir sem reencarnar, porque através dela, ou seja, através da reencarnação, que o espírito, ele começa a fazer experiências que ele adquire a sabedoria, né? E são as sucessivas reencarnações é que faz com que também a gente consiga explicar a justiça divina, a misericórdia divina. Senão nós não iríamos entender por que que uns sofrem tanto, outros não sofrem, por que que um nasce na pobreza, outro nasce na opulência e tudo mais. Só com as reencarnações é que nós conseguimos entender essa justiça divina, as sucessivas encarnações. Quantas vezes temos que reencarnar? Não sabemos. Agora, tem um questionamento na pergunta 330 do Livro dos Espíritos, que é mais ou menos assim. Se a reencarnação é tão importante, os espíritos sabem quando vão reencarnar, quando vai acontecer a reencarnação, e eles respondem que os espíritos pressentem lá. A mesma coisa que um cego pressente o fogo chegando próximo a ele, quando se aproxima. Eles sabem, os espíritos sabem que devem retomar um corpo. Como nós aqui que estamos encarnados, sabemos que temos que morrer, é do mesmo jeito. Só que a gente ignora quando isso vai acontecer. Nós ignoramos quando nós vamos desencarnar, e os espíritos também ignoram quando eles vão, nós, ou melhor, né, corrigindo, nós que estamos encarnados, ignoramos quando é que nós vamos morrer, quando é que nós vamos desencarnar. E os espíritos também, eles ignoram quando eles vão reencarnar. Nem todos os espíritos compreendem também bem a reencarnação. E muitos nem percebem, olha que interessante, muitos espíritos nem percebem que vão reencarnar. Por quê? Porque essa condição, ela depende muito do estado evolutivo de cada um. Tem espíritos que estão vagando por aí, né, na crosta terrestre, nesses lugares, em alguns vales, que não tem ideia, nem que estão desencarnados. Quanto mais que vão ter que reencarnar novamente. Então, há casos em que a reencarnação se torna uma necessidade, e o espírito reencarna compulsoriamente. Quer dizer, é como se a gente falasse, a terra chama, nós necessitamos do reencarne, isso faz parte da lei natural. Uma hora que não dá para fugir, tem que reencarnar. No entanto, existem espíritos que tentam retardar a reencarnação. Isso pode acontecer. Ou mesmo abreviá-la. Retardar como? Tentar ficar mais tempo no plano espiritual, retardando com alguns mecanismos, e outros abreviar. Abreviar que eu digo, querer sair daqui mais rápido. Isso é claro, vai ter consequências dolorosas, porque impede exatamente a marcha evolutiva do espírito. Fica retida essa marcha evolutiva, dá uma freada. E as reencarnações, elas obedecem sempre a critérios especiais. Ou seja, não são obras do acaso. Reencarnação não é obra do acaso. Existem equipes no mundo espiritual que se incumbem dessa tarefa. Equipes só para o preparo das reencarnações dos espíritos. Os espíritos reencarnam, por exemplo, em corpos que são, que possam lhes proporcionar as experiências, manifestações necessárias para aquela nova reencarnação. Cada um reencarna num corpo onde lhe possibilita ele fazer as experiências que são necessárias para ele evoluir. Então, essa escolha, muitas vezes, é desse grupo espiritual. Olha, esse espírito necessita de um corpo dessa maneira. Muitos também, pelo seu grau de entendimento, muitos espíritos, eles podem também colaborar com a escolha do corpo. Muitos espíritos dão palpite, sim. Enquanto está sendo trabalhado a reencarnação, ele dá palpite. Fala, eu penso que se eu nascer desse jeito não vai ser bom para mim. Ou seja, eu conseguiria evoluir melhor se fosse daquele jeito. Mas, se ele tiver condições evolutivas para isso. Senão, ele não participa disso. Só a equipe espiritual que é responsável para, os encarregados que são responsáveis para preparar o corpo para aquela reencarnação. Como será, né? Projetar, digamos assim, o corpo. E mesmo antes da união do corpo e do espírito, também eles podem recuar, é claro, né? Porque todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Em muitos casos pode ocorrer a morte prematura. Por quê? Por causa da incompatibilidade dos espíritos de pais e de filhos. Alguém, um dos dois lados pode recuar. É claro que isso aí vai provocar desequilíbrio que afeta também o processo. E vai acontecer o quê? Vai haver o rompimento daquele processo reencarnatório. Não só o desencarne, pra gente continuar falando um pouco disso aqui, é perturbador para o espírito. Olha que interessante. Porque pra nós aqui, só saber que nós vamos desencarnar, a gente fica meio perturbado. Porque essa passagem nossa pra outra dimensão, ela provoca um desequilíbrio intenso. Porque está aliado a incerteza do que nós vamos encontrar na vida espiritual. A maioria de nós temos receio da morte, temos medo da morte mesmo, porque nós não sabemos aqui o que nos espera do outro lado. Mas vamos lá. Se nós vivemos uma vida equilibrada, se nós vivemos uma vida espiritualizada, cumprindo as nossas obrigações com a lei divina, né? Que medo nós vamos ter? Provavelmente iremos para um lugar bom. Agora, quem está lá é mais complicado. Reencarne também é altamente perturbador quando vai reencarnar. Porque as incertezas são grandes, muitas vezes. As incertezas. O que que está reservado pra mim lá? Será que eu vou conseguir cumprir aquilo que eu estou destinado a cumprir? Destinado, ou melhor, está? Planejado pra mim cumprir? Será que vai dar tudo certo? Será que os meios vão me atrapalhar? Será que a família vai me apoiar? Então, vejam que coisa assim, perturbadora pode ser. É como um viajante que parte para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte durante essa travessia. Durante as esquinas da vida, digamos assim. O viajante que embarca e sabe a que perigos ele vai se expor e ele não sabe se vai naufragar, isso também acontece com o espírito. Ele conhece o gênero das suas provas, ele sabe quais provas, quais mecanismos ele vai ter que se submeter durante a encarnação, mas ele ignora. Mas eu vou conseguir? Isso que está planejado pra mim, será que eu vou conseguir? Então, o viajante que embarca sabe que existem esses perigos, que ele vai se expor, mas não sabe se ele vai naufragar ou não. O mesmo se dá com o espírito. Ele conhece o gênero das suas provas, a que vai se submeter, mas ignora se ele vai sucumbir, repetindo só pra ele ficar mais acentuado do que nós acabamos de falar. E assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a morte do corpo é um renascimento para o espírito. A reencarnação, então, lhe é uma espécie de morte. Ou seja, nós vamos renascer quando nós desencarnamos e a espiritualidade pensa que é uma morte quando vai reencarnar aqui. Quando nós desencarnamos um renascimento. Antes, porém, né, dessa clausura que vai acontecer aqui com a gente. E quando a gente deixa esse mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, é isso que pode acontecer. É como também o homem que deixa o mundo corpóreo para o mundo dos espíritos. O espírito vai saber que vai reencarnar. Do mesmo modo que o homem sabe que morrerá. Então, essa última fase aqui para acentuar aquela colocação daquela resposta primeira da questão 330. O espírito sabe que vai reencarnar. E nós também que estamos encarnados sabemos que vamos morrer. Como vai se dar isso? A gente não sabe direito. Nesse momento supremo, ou seja, no momento da reencarnação, quando vai se aproximando a reencarnação, o espírito ele fica um tanto perturbado, né? Semelhante ao homem também em agonia. E essa pessoa perturbação, ela persiste até que a nova existência esteja formada com nitidez. A proximidade da reencarnação, ela é uma espécie de agonia para o espírito. Então, conforme a o tempo, a data da reencarnação, o tempo da reencarnação vai se aproximando, o espírito vai ficando um tanto perturbado, vai ficando um tanto letárgico, ele vai perdendo a consciência, vai se esquecendo das coisas. É isso que acontece. Até se consolidar a reencarnação. A união, então, entre o espírito, entre o espírito e o corpo, ele começa na concepção. Isso é muito importante. Começa na concepção essa união. E essa ligação é feita através de um laço fluídico, é claro. E a plenitude dessa ligação ocorrerá muito depois. Vai ser na ocasião em que o espírito toma definitivamente as rédeas do corpo físico. Então, a ligação acontece na concepção, mas o espírito não toma as rédeas ainda na concepção. Leva um tempo. E segundo André Luiz, esse tempo demora aproximadamente sete anos, mais ou menos. Mais ou menos não, de sete ou oito anos, alguma coisa assim. É que realmente o espírito toma as rédeas. Ou seja, nós podemos dizer que a reencarnação, ela se consolida após os sete anos de idade. Então, até essa idade, o espírito ainda está reencarnando. Ainda está se adaptando ao corpo. É por isso que acontecem tantas mudanças depois que a criança passa dessa idade, que ela começa a relembrar coisas e encarnações anteriores. No momento da concepção, a perturbação do espírito, ela aumenta bastante. O nascimento está próximo, suas ideias se apagam só para consolidar o que nós estamos falando, como também a lembrança do passado, do qual ele já não tem mais aquela consciência. Vai esquecendo tudo. Essa lembrança vai voltar de modo intuitivo, pouco a pouco, como espírito. Na nova existência, por exemplo, as faculdades se desenvolvem gradativamente. O que acontece? O espírito aprende a movimentar-se outra vez, as ideias e lembranças lhe vêm aos poucos, as tendências tornam mais vivas e ele mostra pelo seu procedimento o seu grau evolutivo. É quando a gente conhece realmente, quando ele começa a assimilar tudo aquilo que ele trouxe de existências anteriores, tanto do lado negativo como do lado positivo. Isso se retrata através das tendências que a pessoa tem. E os desencarnes prematuros também, que é um ponto que está aqui, ele deve ser considerado em alguns casos como também necessidade do espírito. Para que? Para purgar cargas vibratórias do feto no corpo físico também, ou como necessidade de aprendizado do próprio espírito, ou também para os pais. Qualquer uma dessas hipóteses aí, com certeza envolve compromissos anteriores. Então, pode existir as perdas prematuras, os abortos espontâneos, que pode ser também apropriado para aquele espírito. Ele tem necessidade de passar por aquilo. E, às vezes, os pais têm necessidade de passar também por isso. Sempre compromissos que eles assumiram de alguma maneira. No que se refere ao aborto deliberado, que é o aborto provocado, há sempre um crime também. Todas as vezes que se transgride a lei divina, há crime. É preciso levar em conta que a transgressão da lei divina, nós temos que ver que é um perigo iminente para a mãe e para o filho, no aspecto espiritual. Agora, ainda existe aquele atenuante também. Se a vida dos dois estiver correndo perigo, tem que se optar pela vida da mãe, porque ela já está consolidada e o filho ainda não. Mas é se houver perigo bem, que vai causar prejuízos sérios para os dois. Olha, se essa gravidez continuar, os dois nós vamos perder. Então, se opta pela vida da mãe. A mãe se preserva porque já está há muito mais tempo. Isso pode acontecer. Isso é um dos pontos previstos dentro do livro dos espíritos, previsto pela espiritualidade em casos que pode haver, sim, um aborto que não é considerado crime. O corpo, ele constitui-se, portanto, no invólucro que o espírito usa quando encarnado. Isso é interessante. O corpo é um invólucro que o espírito usa quando ele está encarnado. Agora, as faculdades morais, as faculdades intelectuais, são conquistas do espírito e não do corpo. O espírito que anima o corpo. Então, nós somos espíritos. Encarnação após encarnação, o espírito progride. Seu avanço numa encarnação pode dar-se no campo moral, em outra encarnação no campo intelectual, ou as duas ao mesmo tempo. Então, precisamos, sim, do corpo para colocar em prática todas essas transformações nossas também para o espírito. Mas é o espírito que fica com isso e não o corpo. E a misericórdia divina, ela atua de forma interessante, porque, principalmente, quando a gente fala do esquecimento do passado. Muita gente questiona, por que nós esquecemos o passado? A gente não deveria lembrar, se tem encarnações. É o fato de não recordar de existências anteriores, causa menos inconvenientes para nós do que causaria a lembrança. Isso nós temos que levar em consideração. Olha, esquecer o passado é um benefício para nós e não um inconveniente. Se durante a vida corpórea nós não temos uma lembrança precisa daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos, seja bom ou seja mal em existências anteriores, nós temos a intuição dessas coisas passadas. Todos nós temos a intuição, que são as nossas tendências instintivas. A reminiscência daquilo ali, do nosso passado, se expressa através dessas tendências que nós temos, que muitas vezes só nós sabemos que temos. A nossa consciência mostra isso para nós. Que é exatamente o desejo por nós concebido de não mais cometermos as mesmas faltas que nós cometemos em existências anteriores. Então a nossa consciência nos adverte do que nós devemos fazer ou não devemos fazer. Isso são tendências. Pode ter certeza que quando estamos fazendo algo que a gente acha que é errado, foi algo que nós já provocamos em outras encarnações e viemos para corrigir nessa e a nossa consciência está nos alertando. Não faça isso. Não cometa as mesmas coisas que você já cometeu em encarnações anteriores. quando a lembrança das existências infelizes não forem mais um sonho ou não passarem mais do que um sonho mau, a gente pode lembrar. Isso aí vai ser nos mundos superiores. Olha só que interessante. Porque a gente sempre fica falando assim, poxa, quando eu chegar no plano espiritual vou lembrar de todas as minhas encarnações? Não. Você vai lembrar só daquilo que você tem condições de lembrar. Porque se você lembrar, muitas vezes vai provocar, é um grande problema para a sua vida, ao invés de te ajudar. Então, nós lembramos apenas quando tudo que passou na nossa vida, seja bom, seja mal, não cause mais impacto nenhum no nosso espírito. Se foi uma coisa malíssima que nós provocamos, uma maldade gigantesca, e nós olharmos aquilo como uma infantilidade, como uma coisa que nós fizemos no passado, que não tem mais sentido nenhum, que não tem mais necessidade de você ter problemas interiores, ter problemas no seu espírito com aquilo. Aí você pode lembrar. Se não, qualquer lembrança que possa nos prejudicar, nós somos, não nos é permitido lembrar de nada. Então, as lembranças de nossas personalidades anteriores, elas teriam graves inconvenientes, se a gente lembrasse. Poderia, em certos casos, humilhar-nos, sobremaneira, humilhar-nos. Em outros, poderia exaltar o nosso orgulho, e mesmo em travar o nosso livre-arbítrio, porque aí nós não conseguiríamos nos melhorar. Então, para nós melhorarmos, Deus nos concede justamente o que é necessário e suficiente, a voz da nossa consciência, as nossas tendências instintivas, e ele nos tira aquilo que poderia ser nos prejudicial. Imagine a gente passando na frente de um palacete e falar, poxa, eu fui dono daquele palacete no passado, por que que agora eu estou assim, pobre, na miséria, às vezes? Isso ia causar inconveniente. Outras vezes, olhar e falar, poxa, eu estou nessa família e eu matei minha mãe, meu pai em outra encarnação, seria super prejudicial. Então, um dos maiores benefícios que a providência nos deu, é o esquecimento do passado, e só nos deu as tendências para nos lembrarmos que nós não devemos cometer muitas coisas, então está dentro de nós aquilo que nós precisamos nos modificar. Ou seja, se eu sou uma pessoa orgulhosa, que só é o que eu sei, eu sei que eu tenho que trabalhar mais a humildade. Se eu sou uma pessoa ciumenta, eu sei que eu tenho que trabalhar mais a divisão, prestar atenção no outro. Se eu sou egoísta, saber que o outro tem os mesmos direitos de que eu. Se eu sou egocentrista, saber que o outro é tão importante quanto a mim. Então, são as tendências que estão dentro da gente, que a gente sabe, que a gente sabe que tem que se modificar. Poxa vida, isso está dentro de mim, às vezes só eu que sei. Então, tem que procurar o contraponto para me melhorar. E se acrescenta ainda que se nós tivermos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, e também dos alheios, já pensou? A gente saber tudo da vida dos outros, quando é que isso aí poderia nos prejudicar, nos levar a desagradáveis efeitos nas relações sociais? Existe um dos livros de André Luiz, acho que é Os Mensageiros, que é o segundo livro, né? Da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, que ele fala de muitos médios que fracassaram. Entre os médios lá, existe um médio que conseguia saber a vida de todo mundo, encarnações anteriores. Ele se aproveitava disso com as pessoas e volta lá num fracasso total, tendo que resgatar todas essas coisas que ele fez aqui pelo conhecimento que ele tinha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso e agradecer a Deus por nós não sabermos das nossas existências anteriores com nitidez, né? Em determinado ponto também, a gente vê que o necessário para nós é a prática do bem, porque a evolução nossa depende muito disso. Em certo ponto que nós estamos na nossa evolução, o espírito tem necessidade dessa prática do bem, porque é essa atitude que é a mais gratificante. Às vezes a gente sempre fala, é bom ser bom, é bom ser bom, porque a gente sabe que essa prática do bem é que faz com que nós possamos evoluir com mais rapidez, né? A evolução no mal já não provoca prazer. Quando nós vemos o mal, isso aí não provoca mais prazer, porque não tenho dúvidas, muitas pessoas ainda têm prazer com o mal. A partir do momento que nós não temos mais prazer com isso, nós estamos vendo que nós estamos evoluindo. As paixões começam a ser dominadas, os vícios são agora trocados pelas virtudes, é aí que a gente sabe que a gente está entrando na prática do bem. O homem começa a se conhecer também, muito importante, nesse ponto ele adquire forças para mergulhar dentro de si, conhece-te a ti mesmo, fala o Espírito Santo Agostinho, na lição maravilhosa, na questão 919 do Livro dos Espíritos pra nós. A partir do momento que eu me conheço, eu sei como eu vou agir, eu sei como eu vou tomar as minhas determinações, me conhecer, eu sei que eu consigo trocar os vícios pelas virtudes, as paixões, os defeitos, e nós começamos a combater tudo isso e substituir por coisas positivas na nossa vida. E no homem evoluído, a prática do bem, ela é uma atitude espontânea. As pessoas que praticam no homem evoluído, a gente está falando, né? É espontâneo, só faz o bem, não se preocupa com nada ruim, faz espontaneamente, não faz por obrigação. Todas as coisas que a gente vê, os homens e as mulheres, assim, que nós consideramos ícones da humanidade que passaram por aqui, toda a prática do bem que eles faziam era natural, sem forçação de barra, eu preciso fazer o bem, não. Eles agem naturalmente durante a vida deles, só fazendo o bem. Então, e à medida que vão fazendo o seu semelhante feliz, eles têm a certeza que também vão se sentir feliz. Outro ponto importante também dessa nossa bate-papo de hoje aqui, é a formação cristã da família. Importantíssimo isso para todas as famílias. Nós viemos aqui para viver em família. Então, os espíritos afins e espíritos simpáticos, é se juntam entre si e retornam aqui nos lares da terra para novas experiências, para a conclusão de trabalhos deixados em encarnações anteriores, para o aprimoramento moral, para o aprimoramento espiritual. E muitas vezes também recebem filhos e espíritos necessitados desses exemplos, a fim de instruí-los, a fim de educá-los. Então, as famílias se reúnem, mas muitas vezes recebem também filhos que precisam ser educados com aquele aprendizado que eles já têm. Então, às vezes, eles não fazem parte da família espiritual, mas vem ali como se fosse um benefício para eles, uma obrigação nossa de torná-los melhores, da família os tornar melhores. Nem sempre, porém, os lares, eles são assim constituídos, só de espíritos afins. Por vezes, necessitados do entendimento mútuo, se reencontram para diminuir as desavenças. Então, problemas que nós tivemos em encarnações anteriores, às vezes, viemos nas mesmas famílias para parar aquelas arestas, para diminuir essas desavenças passadas. Então, as uniões familiares são sempre ricas de experiências. Não tenhamos dúvida disso. O lugar que mais nós podemos fazer experiências numa encarnação é dentro do nosso próprio lar, onde nós temos mais oportunidades para isso. É como se fosse um adestramento de cada um de nós, como se fosse um aprendizado, um estágio para melhorarmos a cada dia. Experiências que aparecem, surgem todo dia nas nossas vidas, são dentro dos nossos lares, onde nós podemos amar mais, perdoar mais, se unir mais, sermos mais fraternos. É de dentro do lar que nós conseguimos ser melhores no fora. Não é ao contrário, não. Às vezes, nós somos bons muito fora e no lar não somos. Então, nós não estamos cumprindo o certo. O certo é de dentro para fora e não de fora para dentro. É sempre assim. Nós queremos melhorar, temos que ser de dentro de nós para fora e não de fora para dentro. No lar também. É do lar para fora. É eu, como um grande cristão no lar, que eu vou me mostrar como, não me mostrar não, que eu vou realmente ser um grande cristão fora do lar e não ao contrário. Não adianta nada eu me mostrar como um cristão excelente fora do lar e no lar eu não ser. Então, podemos estar sendo até beneficiando outros, mas a nós mesmos nós não estamos beneficiando de maneira alguma. Então, a gente tem que fazer essa construção do futuro dentro da nossa própria família. E a verdadeira família é a família espiritual. E mesmo essas desavenças que tem entre famílias, com certeza, um dia todos também ali seremos família espiritual, que são já espíritos afins. Porque a atividade dentro do lar, ela deve levar os espíritos a essas conquistas. É para isso que a gente vive o cristianismo dentro do lar. E aos filhos, compete o quê? Como diz no evangelho segundo o espiritismo? É, compete honrar pai, honrar mãe, não apenas respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, devolver com a mesma, com a mesmo amor àquilo que eles fizeram, que os pais fizeram pelos filhos. Outro ponto importante, respeito à pátria, a pátria que nos acolhe. Nós devemos respeitar a pátria que nos acolhe. Aos trabalhos que nós temos, muitas vezes eu falo assim, existem pessoas que só dão valor para o trabalho quando estão desempregadas. Quando estão trabalhando, já passam a não gostar mais do trabalho. E isso é totalmente errado. Seja qual trabalho nós tivermos, nós temos que dar valor para ele. Temos que dar valor aos direitos humanos, que são características de um lar cristão. Por quê? Porque a gente sabe que a família é a célula que forma uma pátria segura. Dentro das características de um lar cristão, não pode também nunca se deixar de falar no Criador. E aí que a gente vê o Evangelho no lar, que é importantíssimo para todas as famílias. A prática do Evangelho no lar, ela deve ser cultivada. Por quê? Porque proporciona o equilíbrio no ambiente doméstico. E nós conseguimos ali forças renovadoras para enfrentar todos os problemas da vida. O Evangelho no lar faz isso conosco. Quem não implantou deve implantar. E como é que acontece isso? A gente sempre passa assim, em muitas casas tem lá a relação, como se faz o folderzinho, como se faz o Evangelho no lar. Mas basicamente, escolher um dia e um horário da semana, se comprometer sempre com aquele horário, porque quando a gente se compromete a fazer o Evangelho naquele dia, naquele horário, a espiritualidade também envia equipes para participar conosco daquele Evangelho e nos dá forças. Inicia a reunião com a prece simples, espontânea, porque muitas vezes é melhor que saia do nosso coração, do nosso sentimento, do que qualquer coisa decorada. E em seguida fazer a leitura metódica e sequente do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, se você faz o capítulo um, itens tais, tais, na semana que vem, continua o capítulo um, continuando naqueles outros itens para frente. Quando terminar o capítulo, passa para o outro. Então fazer bem sequente, que aí se torna também um estudo. Isso aí faz uns 20 minutos, 30 minutos no máximo, já está excelente, muito bom. Fazer comentários breves sobre aquele trecho lido com a família, a pessoa que tem mais experiência ali, que deve comandar, digamos assim, dirigir o Evangelho, mas sempre falando de uma maneira mais simples, de uma maneira mais objetiva, para que as pessoas que sejam ali, sejam elas quem forem, consigam assimilar aquilo que está sendo falado e também possam dar suas opiniões, também possam falar, sem discussão, né? Evangelho não é para se discutir, Evangelho é para falar aquilo que nós estamos entendendo. Então, tanto um adulto como uma criança pode dar a sua colaboração no nosso Evangelho. Se não conseguir ter toda a família, que tenha os membros que possam. Se não conseguir ter um mínimo, faça só, não tem problema nenhum que a espiritualidade estará ali junto. No final, fazer vibrações pelo lar, que está sendo realizado o Evangelho, por todos os presentes, pelos parentes, pelos amigos, relembrar sempre também, que é dever de todos que procuram viver o Evangelho, ajudar sem esmorecimento. Em que? Para a paz na terra, ajudar na paz na terra, ou seja, pelo menos vibrar pela paz na terra, para a implantação da vivência do Evangelho em todos os lares, quem dera, né? Ou se Deus quiser, um dia, teremos todos os Evangelhos, todos os lares do mundo praticando o Evangelho. Com certeza, formaria uma egrégora muito mais interessante para esse mundo melhorar, de fato, se todos fizessem essa vibração coletiva, que é o Evangelho no lar. Também vibrar pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, entre as nações, para curar, para a cura ou para a melhora dos enfermos, tanto do corpo como da alma, né? Seja psicológico, seja físico, melhorar os sofrimentos, melhorar as vicissitudes de todos, incentivo também dos trabalhadores do bem e da verdade, vibrar também para a espiritualidade que nos ajuda, é claro, e depois fazer uma prece de encerramento com toda a simplicidade. Então, o Evangelho no lar é muito importante para todas as famílias cristãs, independente de serem espíritas ou não. Nós utilizamos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mas para quem não foi espírita, pode usar a Bíblia, o Evangelho, normalmente, que é a mesma coisa, o Evangelho dos quatro evangelistas, né? O Evangelho do nosso Mestre Jesus, que é o autor dele. Então, nós cremos, meus irmãos, que o Espírita, em todas as situações da vida, ele tem que portar-se como um bom filho, tem que portar-se como um bom esposo, como um bom pai de família, né? Como um bom irmão e como um bom cidadão. Esse é o procedimento que deve ser de um Espírita, como ele deve se portar, é, ele dessa maneira, não tenhamos dúvidas, ele será a luz para iluminar todos que estão ao seu redor. Ele será mensageiro da paz, mensageiro do amor para todos. Ele vai conseguir levar a paz até as moradas da luz, né? Ele vai conseguir ajudar todos os homens que o cercam na terra. Ou melhor, consegue levar a luz para todos aqueles que o cercam de alguma maneira, seja no sentido ali físico, que digamos assim, daqueles que estão próximo, como também mentalmente, através das suas vibrações para o bem. Que os homens de bem conseguem fazer isso. As emanações espirituais, as emanações, as energias que ele expande de si, percorre aí os espaços infinitos, levando o bem naqueles que recebem essa energia. Muito bem, meus irmãos, essa décima quarta aula nossa, nós tivemos a satisfação de prepará-la usando a, a, o livro, entendendo o espiritismo da editora Aliança, por espíritos diversos também, não esquecendo que a base é o evangelho segundo o espiritismo, né? Autoria de Allan Kardec, o tesouro dos espíritas, o autor é Miguel Vives, da editora Edicel, é, alguns ângulos dos ensinamentos do mestre, do João Nunes Maia, é, o principiante espírito de Allan Kardec também, o livro dos espíritos de Allan Kardec foram as bibliografias que nós utilizamos para trabalhar essa aula de hoje para vocês, a décima quarta aula. Portanto, meus irmãos, desejamos a vocês uma boa semana, até a próxima, a próxima semana. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.